Vem cá Nós precisamos conversar, você tá muito diferente Já não consigo enxergar o amor que existe entre a gente O meu coração pede explicação Já sei Lá vem você mais uma vez com essa sua insegurança Esse medo de me perder sempre te joga em corda-bamba Mas vou te dizer Só mais uma vez Eu não vou deixar Outra boca toma conta do meu coração E vou te amar Seja nessa ou em outra encarnação Nem preciso ouvir pra saber Tá escrito nas estrelas que eu sou louco por você Já sei Lá vem você mais uma vez com essa sua insegurança Esse medo de me perder Nem preciso ouvir pra saber Nem preciso ouvir pra saber Eu não vou deixar Outra boca toma conta do meu coração E vou te amar Seja nessa ou em outra encarnação Nem preciso ouvir pra saber Tá escrito nas estrelas que eu sou louco por você Depois dez eu acho que eu fiquei até apaixonado E vou te amar E vou te amar E vou te amar E vou te amar E vou te amar